Shalom, você vai te compartilhar um vartorah muito legal que eu escutei, John Rav, Dom Rabino aqui em Israel, Mishabat, Farshat Pinchas, infelizmente eu não lembro o nome do Rabino para dar os méritos para ele, mas enfim, ele fala umas coisas bem interessantes, está escrito no começo da Farshat Pinchas o seguinte, está escrito que disse Hashem para Moshe que Pinchas, filho de Lazar, filho de Aron, ele acalmou a minha fúria, traduzindo livremente, sobre o povo de Israel, quando ele sentiu os ciúmes do sentimento que eu estava sentindo e por isso não despejei toda a minha fúria sobre o povo, traduzção livre, aí foi interessante, está escrito que Pinchas sentiu a quina, a inveja de Hashem, não a inveja que eu estou invejando dele, mas ele sentiu a dor de Hashem e por isso foi lá e fez o que fez, matou o líder de uma das tribos que estava fazendo uma coisa super errada, junto com uma filha de um sacerdote de um outro povo, em público, um ato não bom, ele foi lá e matou os dois, ele falou assim, mas vamos ver, o que é essa quina, o que é essa inveja, se a gente consegue traduzir, traduzir dessa maneira, a gente tem outros lugares na Torá que trazem a mesma palavra, por exemplo, ele falou sobre quando tem a Exá Sotá, a mulher Sotá, cujo marido desconfia que a esposa saiu com outra pessoa e lhe advertiu ela para não ficar junto desse outro homem, ela foi lá e ficou tanto tempo no lugar e poderia ter tido alguma coisa, então tem todo um diúmulo, uma análise que era levada para o Betagundácio no templo, a mulher tomava uma água, etc, mas tinha a palavra quina, de ciúmes, de sentir-se ciúmes, não inveja, como eu falei, os ciúmes, mais para frente, a gente vê também que em um diálogo, quando o Moshe Rabbeinu está escolhendo os 70 sábios para fazer o Sanedrim, o tribunal dos 70 sábios, quando foi escolhido, o Yoshua falou para o Moshe Rabbeinu, olha, mas tem duas outras pessoas que estão profetizando dentro do povo, não só dos que você está escolhendo, o Moshe Rabbeinu falou, está com ciúmes de mim? Ciúmes deles? O que está acontecendo? Então a mesma palavra é usada. E a gente tem também nos 10 fundamentos de quina, que a pessoa não tem ciúmes, não tem inveja do que é do outro. Então como a gente define o que é quina, essa inveja, esses ciúmes. Então ele diz o seguinte, os nossos sábios definem como inveja, ciúmes, a fonte dela quando você vê alguma coisa e você sente que é seu, mas estão te tirando. Por exemplo, você tem um local de trabalho, alguém é promovido e você não foi promovido, então você fica com inveja porque você sente que o dinheiro que ele está ganhando poderia ser teu. Ah, não é justo, isso é o que, eu também mereço. Então não é que você, não só pelo cargo, mas você sente que tiraram uma coisa sua. Por outro lado, a filha de um camponês, o filho de um camponês não vai ter ciúmes e inveja do casamento da filha do rei. Ele sabe que não está no mesmo patamar, é uma outra realidade. Então ele não sente que tiraram alguma coisa dele. Então esse é o fonte dos ciúmes e da inveja. A pessoa sente essa sensação negativa quando ela sente que estão tirando algo que é dela, que ela acha que é dela por direito, de acordo com a opinião dela. Mas aqui, o Messilá Teixarim dá uma dica no capítulo sobre a quina, sobre a inveja, que a pessoa, para evitar tudo isso, ela tem que saber que tudo vem de Hashem e que não tem nada de errado com os decretos de Hashem, que cada um recebeu o que merece, por N motivos, o que deixou de receber, e nada que vem para o outro foi retirado dele. Ninguém pode tocar no que é seu, como se fosse em português, claro. Se a pessoa entender isso, que nada que é dela, ninguém vai tocar, não importa só o que fizer, vai chegar para ela, o que é dela é dela no tempo certo, que só a chama sabe qual é. Ela não vai sentir essa inveja. Então a gente vai entender por que Pinhas fez isso, que ele foi lá e matou essas duas pessoas, de uma maneira correta, de acordo com a lei. Mas a gente sabe que também para você matar alguém, só voltando um pouquinho lá atrás, quem faz isso é o Tribunal, é o Sanedrim. Como ele fez isso sozinho? Por quê? Porque ele teve essa ousadia, e teoricamente para matar alguém tem que ser investigado, o Tribunal tem que ter uma advertência prévia, e tem que falar, você não pode fazer isso, e com as palavras corretas, porque se a pessoa não foi advertida da maneira correta, com as palavras corretas, ela não foi advertida, então não pode ter a pena de morte. Então como ele fez isso sozinho, burlando todo o sistema de lei que a Torá traz. E a mais, ele foi falar com Moshe Rabbeinu, o grande líder, que o que eles estavam fazendo é errado. E se vem uma mitzvah na sua mão, e Moshe Rabbeinu viu que era correto o que ele ia fazer, porque Moshe Rabbeinu não fez a mitzvah, então te matou essas duas pessoas que estavam fazendo algo errado. Imoralidade em público. Por que não pegou as rédeas e fez ele a mesma coisa? Então, usando a explicação dos nossos sábios, que a inveja quando tinha algo que é seu, Bin Ha estava tão conectado com a Shem, que ele se sentiu ofendido de maneira pessoal. Ou seja, essa Malaha é uma lei de que ele poderia ter feito aquilo, mas não é ensinado hoje em dia. Por quê? Nos dias de hoje, a gente não sabe se a pessoa vai fazer por algum motivo secundário, ou se é realmente porque ela teme os céus, ou o Hashem que vai fazer aquilo, ou se é por algum ato extremista. Então, não está em prática nos nossos dias. Mas naquela época sim. Então, quando Moshe Rabbeinu viu que Bin Ha se sentiu que estavam tirando alguma coisa dele, toda essa entidade do povo está sendo diminuída, ele foi lá e acabou com aquele ato de imoralidade. Não estou falando para sair matar ninguém na rua hoje em dia, não me entendem errado, mas estou falando o que aconteceu naquela época. E saber que esse motivo, esse sentimento de tirar o que é meu, é o que aconteceu nos outros casos que a gente viu aqui. Por exemplo, da mulher soltar, que o marido que fica com ciúmes, estão tirando uma coisa que é dele. Também, quando você tem inveja de um amigo, a inveja vem, esses ciúmes, quando você acha que estão tirando alguma coisa que é sua. Então, o Betrata, o Hashem, que a gente possa entender que tudo que é nosso vai chegar, não importa o que os outros façam, o que é nosso é nosso, o que não é, não é. O Hashem não erra nas contas dele, para a gente aprender a seguir o nosso caminho, temuná, tem fé, que o que é nosso está guardado. Shabbat shalom e até a próxima.